Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Gente, tô aqui perdida na limpeza dessa geladeira Fazendo uma geralzinha aqui Porque tava precisando, viu? Dar uma geral nessa geladeira Aí tô limpando aqui, amanhã vou fazer comprinhas de geladeira Então quero deixar ela bem limpinha pra repor as coisas, né? Que tá faltando Uma paradinha pra uma aguinha aqui Água de coco, viu, minha gente? Por isso que tá nessa cor branquinha Bom, eu compro dois litros Aí vou tomando, tomando Ah, tá muito bom! Tô viciada E a barradinha é logo ali, bem pertinho, na esquina Aí sempre eu tô comprando Tô deixando a geladeira bem limpinha Só falta aqui, essa parte de dentro Pra limpar e fora também, né? Porque eu vou dar geral fora Mas eu gosto de limpar a geladeira Mas o que atrapalha São essas coisinhas pequenininhas, né? Pra tirar tudinho, lavar, colocar de volta Isso tudo a pessoa perde um tempo danado Mas em compensação Tá ficando bem limpinha, bem branquinha ela Tá bom? Eu não vou parar muito não Porque daí dá preguiça, né? Porque quando você tá assim No embalo fazendo as coisas É bom que você continue Eu mesma sou assim Se eu parar, vai dar logo preguiça E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.